Eu não sei quantos morrem naquele que morre, é tão difícil a gente quantificar quantos foram embora naquele que foi, porque às vezes uma pessoa, por ser importante demais para nós, ela é muito mais que uma só, e por isso que às vezes o vazio é tão grande, foi embora uma pessoa, mas o mundo ficou tão vazio, porque ela era quase que uma multidão na nossa vida, você que também enfrenta as suas perdas, as suas lutas, acredite, um dia você será capaz de cantá-las, um dia elas vão se transformar em esperança, basta você aconchegar, trazer no colo, o que você ainda não sabe sentir, não tenha medo de vivenciar o luto, guarde o melhor daquele que se foi, ajeite dentro de você as saudades, as lembranças, não fique remoendo, remoer não nos ajuda a curar, apenas organize para que tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa, se transforme numa saudade bonita, numa certeza de que um dia, estaremos todos juntos, de novo. saludo. Obrigado.